Fala rapaziada, antes de começar o vídeo, antes de começar o conteúdo, antes de começar a porradaria peço pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, caso obviamente goste de conteúdo caso eu acho um conteúdo interessante, cada vez mais vídeos do Atlético estão conseguindo aumentar a nossa produção então conto vocês com esse leve apoio, não precisa deixar super chat, não precisa deixar contribuição financeira óbvio que é bom, mas só se inscrever no canal já tá de ótimo tamanho agora a gente vai começar a falar sobre um tema que tem muita gente perguntando o que eu achei da estreia, das primeiras impressões de Marquinhos Gabriel, Carlos Eduardo e o Fernando Canezinho eu acho que eu vou começar pelo último, o Canezinho, porque já contra o Racing o Canezinho não vinha entrada e feito uma grande partida como os outros dois fizeram um excelente primeiro tempo mas mostrou alguns credenciais interessantes, teve um lance que ele conseguiu botar o Bisoli na cara do gol enfim, foi um cara que mostrou ser um armador, exatamente isso um criador de possibilidades para o time do Atlético, um time que cria muitas chances e ano passado não tinha um cara nessa função, nessa função de camisa 10, nessa função de quarto homem e o Canezinho parece que chegou a preocupar Matheus Anjos também veio do Paraná, mas acho que isso ainda precisa de um tempo para se adaptar melhor ao nível de exigência que o Atlético vai ter ao longo da temporada tem muita gente já detonando ele, eu teria mais calma, um jogador com potencial, fez uma boa Série B então vamos ter calma com ele, em relação ao Canezinho já mostrou que tinha potencial para melhorar a partida contra o Racing, fez um bom lance, deu algumas chateadas, a torcida ficou até brincando que ele deu um chapéu no nível, e contra o Boca deu uma grande assistência, fez um bom primeiro tempo tentando sempre buscar jogo, dinamismo, no 4-1-4-1 você precisa dessa movimentação senão os dois volantes vão pegar os jogadores por dentro e os dois laterais vão pegar os jogadores por fora então encaixa muito fácil na marcação desse esquema então precisa sempre de muita movimentação para o meio interior, como é o Canezinho voltar a buscar jogo e ele ainda carimbou sua grande atuação, sua boa atuação com uma excelente assistência, com uma grande assistência então acho que a primeira impressão do Fernando Canezinho não foi das melhores foi uma nota 6, já contra o Boca ele melhorou esse primeiro contato com a torcida atlética e conseguiu subir um pouco só agora, um 7,5, um 7, enfim acho que o saldo do Canezinho nesses dois jogos é muito positivo o Carlos Eduardo mostrou muito futebol contra o Racing não entrou contra o Boca, mas contra o Racing pra mim foi o meu melhor jogador daquele primeiro tempo o melhor jogador do Atlético na partida foi pra cima, participou dos dois gols deu um chute no gol do Bisoli sofreu a falta no gol do Marquinhos foi incisivo, incomodou muito acho que esse foi talvez o grande motivo dele não ter entrado na partida contra o Boca participou muito da pressão que o Dorival pediu e deu pra notar naquele ensino então foi um cara que também imagino que tenha sido poupado mas foi um cara que sai outro com saldo positivo acho que esse pode ajudar até mais que o Canezinho mas em setembro, outubro, logo depois da Copa do Brasil fiz uma live que falava de possíveis reforços e eu indiquei o Carlos Eduardo porque acho que é um cara que tem totais condições de se recuperar na Atlético ainda mais com essa situação do Rony e pra terminar, Marquinhos Gabriel cara que fez um golaço de falta contra o Boca não foi tão bem mas parecia meio confuso não sabia muito o posicionamento dele atuou mais pelo canto esquerdo o que impede dele vir por dentro pra criar ele entrou na posição do Atlético que é o joguinho que é o ponta mais incisivo ponta do 1 contra 1 ele não foi tão bem mas contra o Racing quando ele jogou pelo lado direito atuando, vindo por dentro fazendo a construção dando passe pra jogadores ficarem de frente pro gol como foi no lance da falta que ele mesmo finalizou ele veio por dentro topou por Carlos Eduardo que entrava e que o Carlos Eduardo sofreu a falta ele entrou e marcou um golaço ele bateu a falta e marcou um golaço então acho que o Marquinhos dos três ali foi que teve um equilíbrio uma partida realmente fraca contra o Boca e um primeiro tempo legal contra o Racing então foi um cara que teve um maior desnível assim entre as duas atuações então é isso rapaziada acho que os três são jogadores que podem e vão colaborar muito com a temporada do Atlético nada mais que é um time que vem sofrendo com a sede de outros clubes a gente tá acompanhando a situação do Pony a gente não sabe até que momento o Ricão vai ficar e ter esses jogadores mais importantes com um elenco tão reduzido depois da última janela que tem um calendário tão lotado acho que só perde com o Flamengo no campeonato brasileiro porque o Flamengo tem Copa Sul-Americana mas se o Atlético tem Supercopa Atlético tem Copa do Brasil Libertadores Brasileiro enfim realmente um calendário bem cheio e quanto mais jogadores de qualidade como eu sempre falo não adianta ser só contratações o Atlético não precisa fazer contratações precisa trazer reforços porque se for trazer Braham e Thomas Andrade aproveita a garotada que tá pedindo espaço o Cleiton fazendo um golaço o Pedrinho fazendo dois gols a garotada da base também fez uma boa copinha enfim o Atlético vai puxar esses jogadores mas ter esses reforços mais experientes pra dar uma casca maior a esse time principal do Atlético também é importante acho que esse primeiro contato não foi foda não foi absurdo mas eles vão melhorar mas dentro do possível tiveram boas atuações e atuações que deixaram a desejar um pouquinho beleza rapaziada espero que tenham gostado se gostaram deixe um like se não gostaram enfim não tem o que fazer deixa o dislike comenta e participa é sempre legal ter a participação de vocês beleza tamo junto é nóis tchau 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 tchau